As notícias desta segunda-feira, um homem foi assassinado a tiros ontem à tarde, no 14 de novembro, aqui em Cascavel. O que se sabe sobre isso, Bia? Olha, Parra, isso tudo aconteceu ontem à tarde, na rua Irene Pires de Souza, na casa onde a vítima morava. O homem, de 41 anos, estava sentado ali no domingo à tarde, na varanda da residência, quando duas pessoas armadas chegaram no local e efetuaram vários disparos contra ele. Aí, logo na sequência, o socorro foi acionado, mas, infelizmente, o homem tinha morrido na hora. As testemunhas relataram que os atiradores eram dois adolescentes, que chegaram a pé no local e também fugiram da mesma forma pela área de mata, que faz divisa ali do bairro 14 de novembro, com o Santa Felicidade. A polícia fez buscas na região, mas não conseguiu localizar no mesmo momento estes dois suspeitos. Impressionante quando a gente fala de um crime que acontece durante a tarde de domingo, um horário que é para ser tranquilo e seguro, e dois adolescentes que teriam matado esse homem de 41 anos, Parra. E a polícia vai saber agora se foram ordenados a cometer esse tipo de crime, se havia alguma desavença, algum tipo de dívida. E a polícia, claro, conta com informações da comunidade. 181 e 197 é o telefone para você poder fazer denúncia. E teve homicídio...